Temos agora uma linha para chamar de nossa, que é a linha Fix. A linha Fix é composta por três produtinhos para fazer a famosa pele blindada, que é aquela pele resistente a atrito, se você esfrega ela não sai, e também resistente a água. Se molhar não escorre o produto, você fica com a maquiagem o dia inteiro com uma duração linda e eficaz. Vou mostrar e explicar cada produto. O passo a passo desses produtinhos, você pode utilizar a blindagem, que ela pode ser usada como diluidor e fixador também. Ela tem uma textura de óleo e ela tem esse conta-gotas para você controlar o uso. A nossa Fix Gota, ela tem aí o papel de misturar algumas gotinhas na base, corretivo, todos os produtos líquidos que você usa na pele ou cremosos. Você pode utilizar só ela como se fosse um primer. Antes da base, você aplica em todo o rosto. E se você for utilizar sua base, o corretivo, o blush líquido, você também coloca umas gotinhas, mistura e depois aplica no rosto. Ou seja, você usa ela em dois processos da maquiagem, como primer, e misturado na sua base ou nos produtos cremoso e líquido, para ter aí um aspecto mais grudentinho e uma fixação melhor. O nosso Fix Real, você pode utilizar ele em três processos da maquiagem. Depois que você aplicou sua Fix Blindagem, como primer, antes da base, você espera secar e já vem com o Fix Real. Aplicando, tá? No rosto. Espera a pele absorver. E aí você pode aplicar sua base, que você já misturou com a sua gota Fix, que é a nossa blindagem fixadora diluidor. E aplico produtos em creme. Antes de aplicar os produtos em pó, que é selar a maquiagem, eu volto de novo com o meu Fix, né? Que é o Real Fix, maravilhoso. Que tem resina de fixação, que aumenta aí a durabilidade da make. E ele também tem na composição dele, Alecrim, Aloe Vera, Chá Verde, que traz uma sensação de calma para a pele e revitaliza, tá bom? Tem o Depantenol, que além de fixar a maquiagem, ele nutre e dá uma hidratada na pele. Só que deixa a maquiagem sequinha, duradoura aí o dia inteiro. Para quem gosta de malhar ou vai na balada, você pode utilizar sem medo, que se você esfregar, não sai a maquiagem. Se você fizer o uso certo desse produtinho. E quando você terminar a sua maquiagem, que você não for fazer mais nada, aí você joga de novo o Real Fix pela terceira vez. Ele tem um cheirinho maravilhoso. Ele tem na composição dele aí o efeito de trazer uma alta fixação por conta da resina, tá bom? E para deixar ainda mais duradoura, tem o Fix HD. O Fix HD é um produto que a Vizela já tinha na composição. Ele tem resina de fixação. É o nosso pó translúcido. É um pó que você vai aplicar com uma esponjinha ou com um pincel mesmo. Só que você tem que aplicar no rosto todo, tá? Ele deixa a pele mate, sequinha. É para todos os tipos de pele. E ele não tem cor. Se você faz o uso dos três, ele vai fazer uma alta fixação desta maquiagem, dando aí uma duração perfeita. E aí